Malafaia é um pastor que gosta de uma polêmica. Eu me lembro que alguns anos atrás, no programa de rádio ao vivo, o Malafaia começou a provocar o saudoso jornalista Ricardo Boechat, que, irritadíssimo, não aguentou e xingou o pastor. Mandou ele procurar o que não devia. Teve uma repercussão imensa, que não se lembra, certamente consegue encontrar no YouTube. Claro, Malafaia processou o jornalista e eu, inclusive, foi o advogado de Boechat em um dos processos. Agora, o pastor voltou a polemizar no Twitter e acabou sendo suspenso. Foi para o purgatório da internet. Eu sou André Marcília e esse é o tema de hoje. Nos últimos dias, o pastor pregou para mais de um milhão de seguidores no Twitter que a vacinação de crianças contra a Covid era um crime de infanticídio, teve de apagar seus tweets e foi suspenso da plataforma por algum tempo. De saída, considero que o Malafaia ou qualquer outro pastor tem o seu sagrado direito de se expressar sobre os mais variados assuntos e como bem quiser, inclusive sobre a vacinação infantil contra a Covid. Aliás, todos nós precisamos parar de tratar esse assunto como se quem pensasse de forma diversa fosse inequivocamente um imbecil, necessariamente desprovido de um argumento razoável e honesto. É preciso que não saiamos atirando pedras em quem opina de forma diferente. Mas vejam bem, em quem opina, em quem argumenta, não é o que ocorreu no caso do Malafaia, nem é o que ocorre, por exemplo, com Luciano Ang, que também sofreu restrições da plataforma na semana, ou com Bolsonaro, que outro dia chegou a falsear números para dizer que a Omicron não matou nenhuma criança. Nada disso é opinar. E por isso que o pastor Malafaia, embora tenha o direito de opinar sobre vacinação infantil, pelo que disse ser um infanticídio a vacinação das crianças, também gerou ao Twitter o direito, talvez até a obrigação, de o colocar de castigo. Meu Twitter, que não está e jamais estará suspenso, pode ter certeza. Tchau.